Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo. Vitor aqui. E olha só, neste vídeo eu quero te mostrar como usar o ENC para aprender um novo idioma corretamente. Antes de mais nada, eu só quero dizer que eu já trouxe alguns vídeos sobre este tema aqui no canal. Na verdade, o último vídeo que eu trouxe sobre ENC, eu mostrei como que você pode usar o ENC como um mestre para aprender o inglês. Neste vídeo eu quero ser um pouco mais amplo, eu quero te mostrar algumas técnicas que vão ser úteis para aprender qualquer idioma e que na verdade são técnicas avançadas que você pode incrementar aí no seu uso do ENC, tudo bem? Então sem mais delongas, bora para o vídeo. Olha só, por que eu estou trazendo este vídeo e por que esta ideia do corretamente? O que acontece? Muitas pessoas quando começam a utilizar o ENC, elas começam a utilizar da maneira mais básica possível. Aquela maneira bem tradicional que é onde você utiliza o card básico e você coloca ali na frente, né? Você coloca a versão com o idioma que você está aprendendo, uma frase, uma palavra do idioma que você está aprendendo e no verso a pessoa coloca a tradução e isso é o mais básico possível. Se você ainda está neste tipo de aprendizado, com certeza, este vídeo é para você. E mesmo que você não esteja, você já esteja um pouco mais avançado, é bem provável que você vai ter algumas dicas aqui que vão ser muito úteis. Eu quero começar falando sobre pensar o ENC como um aplicativo complementar da maneira correta. Veja bem, muitas pessoas já utilizam o ENC apenas como um app complementar e eu recomendo que faça isso, tá? Não utilize o ENC como um app principal, sabe? Como se você só utilizasse o ENC para aprender inglês. Não vai funcionar. Você tem que utilizar ele como um app complementar. Mas a que ponto ele é complementar? É isso que eu quero que você preste atenção. Eu trouxe aqui duas informações importantes. O ENC, diferente de muitos outros aplicativos, lembrando, o ENC não foi feito para você aprender inglês, embora você possa fazer isso. Ele foi feito para você aprender qualquer coisa. Você pode utilizar as técnicas ali, ou melhor, os recursos do aplicativo para aprender qualquer coisa. Só que aplicativos específicos para aprender inglês, eles possuem várias limitações. Principalmente aquelas limitações do plano grátis, quando você não tem, não pagou ali um plano PRO ou PLUS, você vai utilizar algumas, ou melhor, você vai ter algumas limitações. Você, por exemplo, não consegue utilizar offline, até mesmo aplicativos que você paga. Eu, por exemplo, utilizo um aplicativo que é o Cake. Futuramente eu até pretendo trazer alguns vídeos falando sobre este aplicativo. E este aplicativo é muito completo. Eu consigo estudar, tem aulas de professores lá, eu consigo praticar a pronúncia, eu consigo, inclusive, revisar, assim como eu reviso no ENC, as frases que eu quero ali, separo ali, eu estou vendo vídeos ali de nativos, falando sobre algumas expressões, algumas coisas que você pode utilizar em vários contextos. É um aplicativo muito completo. Só que o problema é que mesmo no plano PLUS, que é o que eu utilizo, eu não tenho acesso a um modo offline. Então, quer dizer, se eu quiser estudar enquanto estou indo para a faculdade, ou estou em um local onde eu não tenho acesso à internet, eu não vou ter como utilizar aquele aplicativo, e, consequentemente, vou perder um dia de estudo, caso eu não tenha acesso à internet naquele dia, por exemplo. Já o ENC, não. Eu posso acessá-lo offline, e aí é muito bom, porque você acessa em qualquer lugar. Outro detalhe do ENC é que você não tem limitações, tá? Por exemplo, se você vai usar o Duolingo, Memrise, Boozoo, ou qualquer outro aplicativo que você utilize para praticar inglês, até mesmo o Cake na versão grátis, ele possui limitações. Eu só tenho, se eu não me engano, de 10 a 20 frases ali, que eu posso salvar para revisar. Já o ENC, não. Eu posso colocar 10, 20, 30, 50, embora eu não recomendo que você faça isso, mas você tem a possibilidade, tá? Recomendo que você coloque ali entre 10 e 20 frases, já está de boa. Porém, caso você precise colocar mais por dia, por mês, seja lá quantas frases você quiser, você pode fazer isso tranquilamente. Então, veja, pense o ENC como esse app complementar. E isso vai mudar tudo, tá? Essa é a maneira correta de você pensar o ENC e utilizar o ENC. Aí, nesse sentido, eu quero falar sobre você dominar os tipos de cards. Aí é que está, utilizar o ENC como app complementar, é você entender como que o ENC funciona. Existem diversos recursos, diversas ferramentas que podem aprimorar o seu uso do ENC. Uma delas é você saber como que funcionam os tipos de cards do ENC, né? As notas, os tipos de cartões que você utiliza lá. Tudo bem? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, os tipos de cards, tá? Mas eu quero pular agora essa etapa para te falar uma outra coisa que é importante, que é você se preocupar com a qualidade do material. Eu coloquei aqui um tópico chamado adicionando áudios. Quando você vai adicionar áudios, como é que você faz isso? Porque, veja, antigamente eu chegava aqui no meu ENC e clicava em adicionar. Quando eu ia adicionar o material aqui, o que é que eu fazia? Eu clicava, depois de adicionar uma frase, né? Vou colar essa frase aqui, por exemplo, que a gente vai trabalhar com ela daqui a pouco. Eu chegava aqui e utilizava essa extensão, que é o S-Home TTS. Clicava aqui, aqui ele já vai aparecer, ó. Eu posso ver um preview. Eu não sei se você consegue perceber que isso não cativa muito, tá? Eu já testei aqui a questão da velocidade, coloquei no padrão e tudo, mas ele fica aquela voz robotizada, aquela coisa não muito, sabe? Que dá prazer de você ouvir. Então, esse recurso aqui, tem aqui quando precisar, mas eu não estou utilizando mais e não recomendo que utilizem, porque ele é bem limitado, sabe? É bem limitado. Inclusive, se você quiser adicionar frases lá no ENC, vamos supor que você está em um lugar onde você só tem o seu celular ali e você quer adicionar uma frase, e aí você não pode adicionar uma frase com áudio porque você não tem esse recurso. Já com, por exemplo, um site como esse aqui, o Eleven Labs, acho que você já deve ter ouvido falar, tem vários sites assim que você pode converter textos pra voz com a inteligência artificial e fica muito realístico e muito gostoso de se ouvir. Isso vai te motivar, inclusive, a estudar com o ENC, tá? Então, recomendo que você utilize aqui pra adicionar os seus áudios. Use esse site aqui, o Eleven Labs, ou qualquer outro site que faça isso. Você vai ter que criar um cadastro, claro, mas é rapidinho. Cria o cadastro, escolhe algumas vozes aqui e é só adicionar as frases e começar a praticar. Eu vou trazer um vídeo mais pra frente, tá? Ensinando como fazer isso, inclusive no próprio aparelho mesmo, no seu celular, como é que eu faço pra adicionar minhas frases. Inclusive, eu até coloquei uma informação aqui que é o seguinte, além da qualidade do material, é importante você utilizar esse tempo de você estar adicionando material no ENC, tanto áudios quanto imagens, para estudar, gente. É um jeito muito tranquilo, porque, por exemplo, eu tenho uma frase, vamos supor essa frase aqui que eu coloquei no ENC aqui, né? Aí eu quero praticar essa frase, ao invés de eu copiar ela e colar simplesmente assim, eu posso digitar ela aqui. Ao fazer isso, eu já estou praticando pra ver se eu lembro como é que fala. Vamos supor que eu ouvi, eu tenho a frase na minha cabeça, agora eu quero saber, será que eu sei escrever ela? Será que eu sei digitar ela? I see it really bothers you. Olha aí. Aí eu coloquei aqui, já estou praticando. Então, já é uma técnica que você pode utilizar pra estudar, utilizar o ENC da maneira correta. Bom, depois de você gerar a frase, coloca lá no ENC, tá tudo certo. Mas, além disso, utilize imagens, também é uma técnica muito boa para casos específicos. Eu vou te mostrar um caso aqui, por exemplo, de palavras que você precisa aprender, palavras que você usa no cotidiano mesmo, pra você começar a praticar com elas. Aí você utiliza, procura, claro, material com qualidade, tá? Evita essas imagens aqui, por exemplo, olha que imagem grande assim, na vertical. Procure uma imagem mais próxima possível do quadrado, assim, de uma... ou até mesmo na vertical, ao invés de dar horizontal, procura uma imagem na vertical, só que também que não esteja muito... muito grande, tá? Você tem elas aqui, ó, no formato 1x1, né, quadrada, ou retangular, na vertical. Tudo certo. Você procura aí uma boa pra poder ter materiais de qualidade. Aí isso vai te dar mais prazer e é a maneira correta de te utilizar o ENC para estudar, tá? Eu vou fechar aqui, vou descartar isso aqui, porque agora eu quero entrar no ponto desse vídeo que é dominando os tipos de cards, tá? Eu adicionei aqui algumas frases, tem algumas frases aqui que eu, inclusive, vou estudar elas, tô estudando elas, né? E eu quero mostrar pra você como é que eu faria aqui no meu computador para adicionar essas frases. Isso funciona também pro celular, tá? A mesma maneira que eu tô fazendo aqui, você consegue fazer lá no celular sem problemas. Bom, então vamos lá. Eu coloquei aqui o tipo de card reverso, reverso opcional, close e digite a resposta. Eu tirei o básico, o básico, só o básico, porque o básico você já sabe, que é aquele que você coloca ali a frase no idioma que você tá aprendendo e do outro lado você coloca a versão com a tradução, tá? Isso é básico do básico e isso às vezes nem é tão útil. Na verdade, assim, funciona, é bom e tal, mas você pode aprimorar mais o seu estudo e é isso que eu quero mostrar neste vídeo. Olha só, eu vou pegar aqui eu já tenho aqui essas frases, tá? E, inclusive, pra adiantar o vídeo eu já coloquei aqui essas frases separadas. Tudo que a gente vai utilizar pra esse vídeo tá aqui. Eu vou começar com essa primeira aqui, I'm uprated, ok? Vou pegar essa aqui, já tem um áudio aqui que eu já gerei, inclusive, aqui no Eleven Labs, tá? Vou pegar o áudio, vou clicar primeiro aqui em adicionar e aí pra esse tipo específico de frase, esse primeiro tipo, eu vou escolher aqui o Reverse Padrão, tá? Vamos aí começar com o Reverse Padrão e daqui a pouco eu te explico qual é a diferença entre o Reverse, que é o Basic and Reversed Card e o Basic Optional Reversed Card. São dois tipos que diferem um pouco e eu vou te mostrar é coisa bem fácil de se entender a diferença, tá? Eu vou adicionar aqui a frase. lembra o que eu falei? Não copia, você poderia simplesmente copiar e colocar aqui. Eu vou digitar, até pra estar praticando. Agora, claro, toma cuidado pra ter certeza de que está correta, porque não adianta você colocar a frase errada aqui que não vai ser legal. Veja, adicionei aqui a frase, vou vir aqui no clipezinho pra escolher o áudio. Então, vou escolher aqui I'm Outraged. Tá aqui o áudio. I'm Outraged. Ok. Ele já adicionou aqui o áudio, já tem aqui a frase. Aqui seria a tradução, certo? Detalhe, olha o que acontece. Nesse modo Basic and Reversed Card, você pode adicionar a seguinte situação. Eu quero aprender nessa estrutura aqui, nessa sentença, na verdade, eu quero aprender essa palavra Outraged. Mas eu quero aprender ela nesse contexto, eu não quero aprender ela isolada. Não é como, por exemplo, o garfo ali, Fork. Eu quero aprender ela num contexto de frase, de sentença. E nesse caso, eu vou digitar aqui a tradução, tá? Então, vamos lá. Eu até já esqueci aqui o significado, né? Por isso que se utiliza o ENC para que você aprenda, é indignado, né? É uma palavra aqui que eu não costumo utilizar, na verdade, no idioma que eu falo, o português. Por isso que eu não me lembrei. Mas tá aqui. Bom, tá aqui a tradução, tá aqui. Só que como funciona esse tipo de card Basic and Reversed Card? Basicamente, você, ao clicar em adicionar, diferente do card básico, Você tem dois aqui, você tem o card básico mesmo e o Basic, esse, eu costumo utilizar esse Basic 27768. Só que nesse caso aqui, esse Basic and Reversed Card, ele vai criar, não um card, mas dois. Quando você clicar em adicionar, ele vai criar um card com o tipo básico, que é basicamente o padrão, né? Vai mostrar a primeira frente e o verso. E vai criar um outro card reverso. Ou seja, um card que mostra o verso e a frente. E aí, o que você pode fazer para aprimorar esse caso aqui? O que você vai adicionar além da frase? Primeiro, eu costumo colocar aqui na palavra que eu estou aprendendo, se é só uma palavra, eu coloco ela aqui em bold, né? Eu coloco tanto a palavra lá no idioma que eu estou aprendendo, quanto no caso, no meu idioma, o que está no verso. E aí, além disso, eu vou colocar aqui, como se diz isso em... E aí, o idioma que eu estou aprendendo que é o inglês, né? Como se diz isso em inglês? Se fosse outro idioma, estou aprendendo, sei lá, japonês. Como se diz isso em japonês? Como se diz isso em mandarim? Aí, por que eu coloco essa palavra aqui? essa pergunta aqui? Porque, lembre-se, que ele vai criar dois cards. Primeiro, ele vai criar um card com o básico, porém, ele vai criar um outro card, eu vou até marcar isso aqui como bold, ele vai criar um outro card com esse verso, tá? Ele vai me mostrar o verso e eu vou ter que dizer como é que se fala isso. Esse é o tipo básico aí que você pode utilizar, o Basic and Reversed Card. Eu vou clicar em adicionar aqui e ele até foi adicionado aqui em Expressions and Mediums. É uma outra coisa que eu te dou dica, tá? Se preocupe em onde vai ficar. Eu coloquei aqui no local errado, mas não tem problema porque eu vou só te mostrar aqui depois eu posso mover ele, tá? Ele está aqui, em Expressions and Mediums. Veja, não tinha nenhum card aqui. Agora tem dois. Se eu clicar aqui em Expressions and Mediums, aí eu vou clicar em Estudar. Veja que ele já me mostra aqui o card básico, né? Que nesse caso ele me mostrou a versão em inglês, que é o que eu estou aprendendo e o áudio. E eu tenho aqui, se eu clicar em Mostrar a Resposta, né? Eu estou... Já esqueci aqui, né? Mas vamos botar aqui, por exemplo, Mostrar a Resposta. Resposta. Mostra a Resposta e está aí, ó. Estou indignado. Como eu tinha esquecido, aí eu vou clicar aqui para ele me mostrar de novo daqui a três minutos. Aí agora, ele já me mostra outro card. Olha só. Como se diz isto em inglês, né? Ou melhor, como se diz isto em inglês. Estou indignado. Aí agora, eu vou procurar para ver se eu sei. I'm outredded. Aí eu vou falar. Olha que interessante. Esse tipo de card, ele vai me fazer falar. E aí, eu estou praticando não só a memória, no sentido de se eu me lembro como é que traduz uma frase, como é que fala uma frase, sei lá, mas também como que se pronuncia. Então, eu estou praticando o speaking e ao mesmo tempo o listening, né? Porque eu vou falar e ao mesmo tempo, quando eu mostrar a resposta, eu vou ouvir para ver se eu falei certo, se eu estou falando certo. Então, veja que interessante esse tipo de card. Então, eu vou mostrar aqui a resposta. Olha aí, está tudo ok. E aí, nesse contexto, eu posso clicar em bom e aí ele já vai para outra situação, ele já vai para outra frase. Mas você já entendeu como funciona esse tipo de card, que é o card reverso? Então, vamos para o próximo. É o card reverso opcional. Não muda muita coisa, eu vou clicar aqui em adicionar e eu vou selecionar o optional o card reverso opcional. Olha o que muda agora. Na verdade, ele vai mostrar o front, back e o other reverse. A nossa próxima frase vai ser Então, eu vou pegar essa frase aqui e vou digitar ela aqui. Isso eu faço porque eu quero. Eu poderia copiar, mas eu faço isso justamente para praticar. Ok. Já digitei aqui a frase e aí eu já tenho um áudio dela. Eu já posso, inclusive, adicionar o áudio da frase aqui. Vou clicar no clipzinho e procurá-lo aqui. Ok. Já está aqui. Não é sua culpa. Seria a tradução, certo? Ok. It's not on you. Não é sua culpa. Olha que interessante. Eu tenho aqui a frase, a tradução e eu tenho esse campo aqui vazio. O que seria esse campo? Esse Basic Opitional Reversed Card basicamente ele tem a mesma função do outro. No caso de criar um card reverso além do card básico. o detalhe é que se eu não colocar nada aqui em Add Reverse se eu deixar ele vazio ele vai criar um card básico. Somente um card básico. Se eu clicar digitar, sei lá, por exemplo, OK. Tá certo? Digitei em OK e agora eu vou clicar em Add. Ele vai automaticamente criar dois cards novamente. Então basicamente essa é a diferença. Ele vai criar apenas se você digitar alguma coisa naquele campo, né? Que é o campo aqui que ele chama de Add Reverse. Se eu clicar e digitar alguma coisa aqui, qualquer coisa ele cria. Se eu criar aí a frase e eu não digitar nada ele vai criar um card básico. Tudo bem. Vamos para o próximo tipo que é o tipo de card Close. Vou clicar aqui em Escolher e aí você vê a estrutura parece ser parecida com o básico. O que muda aqui é que ele tem o Text e o Extra. Você não é obrigado a preencher o Extra, tá? O Extra como já está dizendo é um Extra. Você não precisa preencher. Eu vou pegar a próxima frase aqui na pasta que é a frase I see it really bothers you. Eu vou pegar essa frase e como eu já fiz anteriormente vou digitar aqui só que eu vou cortar para não ficar muito muito lento. Ok. Eu já fiz a digitação aqui da frase, né? I see it really bothers you. E esse tipo de card Close o que é que acontece? Antes de mostrar eu vou adicionar o card, tá? Para ficar certo eu acabei clicando aqui para gravar deixa eu cancelar isso aqui vou adicionar o áudio I see it really bothers you. Ok. Temos aí a frase tudo certinho o áudio está aqui veja eu não coloquei a tradução aqui por quê? Porque esse tipo de card ele não funciona da mesma forma que o básico esse card como está dizendo aqui Close ele vai ocultar uma informação para você tentar lembrar nesse caso eu quero aprender a palavra bothers essa palavra aqui é a única palavra que eu não sei muito bem dessa estrutura o que é que eu quero fazer então para aprender ela? Como é que eu posso fazer para aprender ela? Eu simplesmente seleciono aqui e você vê que eu tenho esses dois novos botões é o botão de omissão de palavra em um novo cartão e o botão de omissão de palavra mesmo cartão se eu clicar aqui ele vai criar essa estrutura aqui ele abre chaves duas vezes aí digita C1 que seria cartão 1 dois pontos dois pontos bothers e aí eu tenho aí essa estrutura eu vou mudar aqui inclusive o cartão para não me esquecer as sentenças para praticar vamos lá escolher e aí o que acontece quando eu salvar quando eu adicionar esse cartão se eu adicionar ele da maneira que ele está ele vai me criar um cartão onde vai mostrar a frase no entanto essa palavra aqui bothers ela vai simplesmente desaparecer eu vou ter que tentar lembrar dela e aí olha que interessante essa é uma das possibilidades de se utilizar esse recurso você pode se quiser inclusive para facilitar depois de você lembrar da palavra você pode colocar a tradução caso você queira tá não é obrigado mas você pode colocar aqui por exemplo ok adicionei aqui a tradução detalhe essa tradução ela vai aparecer mas o foco não é essa tradução o foco é o que está oculto que nesse caso é essa estrutura aqui bothers you para facilitar aqui vou criar um novo baralho para que a gente possa eu vou criar um baralho aqui padrão vou botar aqui padrão só para a gente testar só esse card só para que você veja como é que ele funciona vou voltar aqui no enc e aqui tá o baralho padrão então veja que quando eu clicar aqui em padrão e clicar em estudar olha o que vai acontecer eu tenho aqui a frase o narrador está falando e simplesmente aquela palavra que eu quero aprender ela simplesmente está oculta tá então é isso que você consegue com esse tipo de card bom então para finalizar o último tipo de card que você pode usar é o digite a resposta type in the answer basicamente esse tipo de card você pode utilizar inclusive de diversas maneiras inclusive você pode mesclar esse esse tipo de informação ou melhor dizendo esse recurso que é o digite a resposta dentro de outros tipos de card tá só que eu não vou mostrar isso neste vídeo porque vai ficar muito maior do que o vídeo já está mas eu quero te mostrar aqui por exemplo com a última situação vou clicar em adicionar ele já está até selecionado aqui tá mas caso não esteja você vai selecionar aqui ó basic type in answer e aí seleciona o tipo de card na frente você tem várias opções do que pode ser adicionado aqui o verso sempre vai ser a resposta que você precisa digitar eu vou te mostrar isso na prática nesse caso aqui o que é que eu vou adicionar eu vou adicionar primeiro a imagem tá do item nesse caso vai ser o garfo e além da imagem eu vou adicionar também vou clicar aqui para dar um espaço vou adicionar o áudio porque eu quero que nesse contexto ele apareça a imagem junto com o áudio no idioma não vai aparecer tradução tá fork ok então eu tenho aqui a imagem e eu tenho aqui o áudio bom e o que é que eu quero que aconteça aqui com esse tipo de card primeiro eu quero colocar aqui um comando vou voltar aqui e vou digitar por exemplo o que você ouve e aí seria esse o comando o que você ouve aqui eu tenho então a pergunta o que você ouve eu tenho na sequência a imagem do que está sendo falado e eu tenho embaixo o áudio aqui no back você vai colocar exatamente a palavra tá que é o que você vai digitar então eu tenho aqui fork eu tenho o áudio tenho a imagem e aqui eu tenho a palavra em inglês que seria aí no caso o seu idioma detalhe é que eu não estou utilizando tradução esse é um tipo de card em que você não vai utilizar tradução você vai utilizar somente a versão daquilo que você quer digitar você vai escolher o baralho eu vou deixar aqui word to practice que no caso é justamente apenas uma palavra que eu estou praticando vou clicar em adicionar ok fecho aqui olha que interessante quando eu clicar aqui vou clicar em estudar olha o que vai acontecer fork bom ele mostrou aqui o que você ouve veja a qualidade da imagem é muito importante aquilo que eu falei no início escolha materiais com qualidade fork ele mostrou aqui o que é veja não tenho tradução eu tenho apenas o que eu estou ouvindo e eu tenho aqui uma barra para digitar então vou ouvir de novo fork fork ok vou clicar e vou digitar e aí eu vou checar antes de clicar em mostrar a resposta eu vou mostrar por exemplo se eu digitasse errado vamos supor que eu coloquei eu achei que tinha um y e coloquei fork com y no final cliquei em mostrar a resposta ele vai mostrar a resposta e vai mostrar o que eu errei você vê aqui que ele mostrou aqui que o y não existe quando ficar vermelho significa que isso aqui não está está errado eu vou voltar e vou clicar novamente fork e agora o que você ouve e agora eu posso digitar aqui a resposta correta clique em mostrar a resposta e aí ele me mostra tudo certinho então esse é o tipo de card type in the answer bom basicamente é isso como eu te disse você pode utilizar esse tipo de card aqui com outros cards dá para fazer várias outras dá para mesclar os tipos de cards os tipos de informação que você tem com comandos só que isso vai ficar para um outro vídeo porque o vídeo já está muito grande então no próximo vídeo eu falo mais sobre os tipos de cards e como que você pode utilizar cada tipo de card mesclando com outros tipos e tudo mais tudo bem eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você se foi o caso deixe o teu like se inscreve no canal se não for inscrito grande abraço e tchau 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 tchau